Música Ai meu Deus, cadê esse virino que não chega com o leite pra esse menino? Ô Ximena, mulher! Ô Ximena, tu tá chegando agora, homem! Cadê o leite? Que leite, mulher? O leite pra fazer o mingau desse coitado que tá amarelo de fome! Eu me esqueci do leite! Traz logo esse leite, homem, que o menino quer mingau! Mas eu já dei cuscuz pra ele hoje, mulher! Eu quero leite! Tá bom, tá bom, eu já vou! Ai meu Deus, ai meu Deus do céu! Chore não, mofio! Chore não, mofio! Chore não, mofio!